Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamo fazer mais uma corrida aqui com um X80 Proto, vamo vendo o que vai dar Nossa, tá escuro, vai dar foca esse daqui, cara Já sabe, né? Porra, é essa? Ai, merda, pô, bagulho errado Deu nem pra fazer a intro direto com você Filha da puta do Picles, já bateu aqui, cara, caralho Errei, 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 desculpa Porra, Picles, para de beber, hein, caralho Filha da puta, mano Caralho, que o barulho desse carro é muito estranho, cara Parece um mosquitão Tu viu? Dá uma freadinha com ele aí Parece que tá estralando Pode frear, Gangster, tá tranquilo Alto, alto, porquinha da panela Moleque, eu vim freando aqui, mas eu só ouvi o barulho da pedra aqui atrás, mano Não dá pra frear, não Tem um mosquito aqui atrás, cara, vou dar uma raquetada nele Caralho, parece um mosquito, cara É, então, né? Eu não entendi nada, voltei Sai daí, Gangster Ah, maneiro aí, hein Porra, Davi Nunca só tá mais rápido que o meu, cara Não é, aqui é aceleração, troca de marcha perfeita É, aham Moleque, eu freiei, cara É que tu raspou na pontinha, que tu ia embora, moleque Tu ia parar lá embaixo Eu ia Aí, essa corrida é grande pra caralho, maluco Não é à toa que o cara tinha colocado uma volta só e eu coloquei duas Porque, porra, nós é bom Ele é a Duma? Ah, vai se ferrar, velho Se chove Nossa, que pariu Tô batendo Um bagulho Tô fazendo o perfeito, moleque Sai daqui, rapaz Ih, Davi cagado, passa Davi passou, de prima, o negócio tá errado Ah, tá feio aqui, hein Tá feia a coisa Moleque, o barulho desse carro é impressionante Ah, mano, tá dando uma queda de FPS nessa porra Pô, Davi tá parando a portana Mano, tá caindo FPS pra caralho Cara, eu vou começar a frear aqui pra vocês me alcançarem Pra dar uma graça aqui no bar Essa parte aqui é que o YouTube vai à loucura, não? O nome dessa corrida aqui é NubTube Beleza, meu carro morreu no meio do caminho Ah, não Ah, já era Ah, até de sacanagem comigo Ah, tá, vou conseguir Vocês vão ver aí um salto que vocês vão dar aí A direção que vocês vão ir É, foi bem retinho, não sei o que deu O meu foi de lado aqui Ah, acelera carrinho, acelera carrinho Aê Aê Não Eu me joguei pra baixo Eu achei que era pro outro lado, moleque Meu Deus Aê, foi Já 50 gente falando Aê, a primeira pessoa Cara, que eu barulho desse carro, cara Galera, o barulho desse carro é muito bizarro É muito bizarro o barulho do carro, moleque Estralando Ih, mas esse carro parece ser bonzão, hein, cara Eu vou comprar esse carro Vai virar uma sensação, eu nem sei Boa, ganhe O que? É, espera aí Ô, tio, dá uma freadinha pra nós, né Ah, o carro vai todo troncho, velho Caralho, vai louco O cara, um caçapou aqui no negócio Só falta o Fabio falar que o Osiris é melhor Eu vou frear aqui, vou esperar eles É, só falta Melhor é o Wader Só aceito Cadê? Nossa, eles tão longe, hein, cara Vai dar uma graça aqui no bagulho Ah, não Eu tô parado aqui há quase um minuto já Esperando ver se alguém chega em mim Aê, chegou Ixi, Davi Funes É agora, agora sim Vambora Ah, bati no círculo, velho Todo podre ali correndo já Fazendo merda Porra, ganhe Vai lá, vai No Ah, essa é a carcaça velha Podre Entrou na minha frente aqui Tá de brincadeira Porra, você me odeia, mano O que que é isso? Ah, calma aí, carro Calma aí, carro Não, 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 não Ui Que pula é esse, mano? Não, que pula é esse? Não Meu Deus Vamos ver Vamos assistir o Davi explodir Ah, não explodiu Eu acho que eu vou explodir de novo Porra, Davi, caralho Vou ter que frear aqui de novo Pra dar uma chance, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar de carro Aí, pronto O carro tá todo lanhado Agora sim Vambora, Alec Caralho Eu tenho foto Olha que filho Filho da puta, mano É tranquilo, ele me gira Ah, é uma merda que eu fiz Que pariu Ah, gente Porra, fui roubar ali, cara Não queria pegar no bagulhinho Fala, pô, mas é maneiro essa corrida aqui Pô, é maneirinha essa corrida É boa Só que ela é muito longa, cara É muito longa Olha isso, velho Que pena Caralho, moleque Cadê o Davi, o Gangster E o Pickles, moleque O Pickles, geralmente Ficava lá na frente Ah, nem Pickles Ah, faz muito tempo Que eu não jogo, cara Tá num dia ruim Pra jogo hoje Tá num dia ruim Alguma coisa errada A rua? Tá bom Olha as curvas Olha as curvas Perfeitos Davi tá ali Tá na pressão Tá sentindo a pressão Ó o mosquito chegando aí, Davi Ó a dengue Tá vendo, moleque? Aqui, ó Tô com a raquetinha Preparado aqui, moleque Ó a dengue Ó o barulho Moleque, o barulho é muito igual De um mosquito, cara Troca a câmera, meu Deus Aí Bora, mosquitão Acho que o Fábio e o Gangster Tão chegando ali Você já deram a primeira lap, já? Já Já Ah Era nois aí, um pad Eu tô aqui Colado no Davi Primeiro, primeiro mistake Aqui, ó Presta atenção Agora vai, ó Ih, vou me fuder Vou me fuder Vou me fuder Nossa senhora Caralho aí, Peyton Meu Deus do céu O moleque joga, hein Davi ficou O Patriota passou Será que eu vou ter que frear de novo, Davi? Pô, tá foda, mano Dá uma freadinha aí Segura aí pra nós Tem que deixar o Gangster e o Fábio chegar também Mas aqui é arriscado Essa parte aqui é muito fácil Ah, é, é Não, não Vamos frear numa partezinha mais difícil Eu freio também Ah Vamos esperar Esperar os dois alcançarem Ah, freio Vamos ver também Nossa, meu carro perdeu o controle total Boa Estoura esse carro puro aí Quase que estourou Tô pegando em bala Tô pegando em bala Tô pegando em bala Tô escrutando um mosquito aqui atrás Girei sozinho É, então Acho que deve ter girado no mesmo lugar que eu girei Meio da curva Meu carro saltou Uh Salto mortal Ah, moleque, mentira que o teu carro não foi reto nesse salto aqui Presta atenção, moleque Aqui, ó Ah, moleque Ah, tinha que bater Tinha que bater Opa, bateu no Tinha que bater Tem que esperar eles de novo Vou esperar eles aqui, vai Vamos ver se eles estão fazendo Eu nem peguei esse checkpoint Deixa eu pegar logo esse checkpoint aqui Aí, pra garantir Deu bala no cantinho Vou dar uma reciclada aqui, né Dar aquela reciclada no carro Porque tá embaçada Aí, agora vai Zeradinho Caraca, esse moleque tá muito longe, cara Que que é isso, cara? Peraí, David Tô girando aqui O carro salve Tem que comprar um novo, moleque Tá vindo o meteoro Só o impacto do meteoro aqui nessa plataforma aqui Já vai fuder o carro todo Aí, ó Acho que não é de erro Não Meu Deus Estão onde? Oi? Estão onde? Não salta Ela viu o Vencer Eu vi que você vai passar essa Ai, caralho Eu não botei em bala o suficiente aqui Não, foi Meu Deus Acelera carro podre Nossa, o Davi, cara Caralho da vida Ah, não, moleque O carro perdeu o controle, né Caralho Bora, Gangster Ah, o Gangster vai feder Em algum momento Eu sei que o Gangster vai feder aqui, cara Moleque, eu consegui recuperar essa no carro Não sei como que eu recuperei Boa, Fabio Boa, Fabio Caralho Ô, Gangster, porra Outro lagarto pra cima de mim Caralho Caralho, eu tô lá na frente Já tô longe pra caralho de vocês Já, moleque Ih, Davi, foi sorte, Davi? Foi sorte, Davi? Foi sorte, foi sorte Ai, Davi, fodeu, hein Davi Era pra tu estar tentando isso aí, né? Então, ai Caralho Aqui, moleque Tá aqui, já Porra Davi, o Davi largado Ele me bateu Largado Você que veio batendo lá atrás do meu carro Eu recuperei, moleque Você é doente? Girinho, girinho, girinho O meu carro tá girando o todo, cara Ele tá lá atrás aí, né Para que eu já achei o Fabio O Fabio, vou passar E mió, mió, mió Tá todo mundo me batendo aqui nessa merda É gangster, não faça isso Batiu no gangster, batiu no Davi, batiu no pique Mió, mió, galera Foi bem eretinho, hein, Davi Fui inventar Melhor impossível Vou deixar o carro ir agora Não vou mexer nele Não, sei por tanto, seu Ok, eu tô em primeiro Cadê o Patriota? Tô aqui em cima de vocês Peraí, Patriota Tô chegando também, meu querido Tem que dar aquela dificultada na parada, né Senão, porra Porra, mas agora perdeu, hein Agora perdeu, viu Ah, tá de brincadeira esse jogo aqui, cara Viu, moleque? Olha, mais um ano que tão em último Porra, moleque Eu tenho cinco minutos na frente de vocês, cara Maluco, eu tenho uns dois, três Maluco Já saltei como? Eu tô no salto aranha Ah, eu vou acertar esse carro de uma vez Ah, tá de brincadeira, moleque Eu tô indo parar na rua do lado Sério, moleque Eu tô lá no outro lado Olha onde eu tenho que parar Fudeu O que que tu fez pra ir parar ali? Moleque Olha o meu carro de me parar, moleque O meu carro foi embora, cara Aí eu não quis mais participar dessa turismo Não, não dá Não dá pra eu já passar mais, não Não dá, não Não queria dar uma de malanda ali Jogar o carro de lado já Pra vir parando aqui uma vez Ah, eu caí em cima do prédio O pícaro me passou, mano O pícaro me passou, mano E aí? Caralho, o pícaro foi parado O pícaro foi parado em último O da réu Eu bati no Langsor, bati no Davi Bati no pícaro Que engraçaria que é o Fábio Que bola mais rápido no negócio aí, velho Caralho, o pícaro Era mais rápido Rapaz Chegou o pícaro Quem é que vai tomar a Inicida Esses dois aí, cara Caraca, não tô acreditando Que se não tomar Inicida, mano Essa tela preta, galera Meu Deus Nossa, cara Ele caiu mesmo Não Não, não caiu Aê, ninguém lembrou Você Fábio Ele passou em quarto, mano Que filha da puta Caraca Bom, galera Espero que vocês tenham gostado A corrida acabou ficando Um pouquinho mais longa O criador tinha feito A corrida pra uma volta Mas geralmente Quando a gente coloca uma volta É fácil É muito rápido Então eu coloquei duas E acabou Ficou muito longa Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Boadíssimo Deixe seu comentário Embaia dizendo o que você achou Desta corrida Se estiver no canal Se não é inscrito Eu perguntei o vídeo E espero no próximo episódio Valeu Falau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON